Essa quinta abertura do ano judiciário também foi marcada pelo retorno dos trabalhos no Plenário do Supremo. Os ministros retomaram o julgamento do recurso que discute o regime de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, acompanhar a sessão e tem todas as informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento começou em outubro do ano passado. Em discussão, saber se o regime de separação de bens é obrigatório em casamentos e uniões estáveis para pessoas com mais de 70 anos. O relator desse processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. O Plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator, decidindo que nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos, O regime de separação de bens pode ser afastado mediante a manifestação das partes por meio de uma escritura pública, que é uma declaração reconhecida em cartório. Esse julgamento tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada aqui vai valer de parâmetro para outros casos semelhantes em discussão nas instâncias inferiores. A gente separou um trecho do voto do relator, que você vai conferir agora. Trata-se de regime legal facultativo e não cogente. Portanto, e dito em linguagem simples, o dispositivo vale se as partes não convencionarem de maneira diferente. Mas se convencionarem de maneira diferente, essa norma pode ser derrogada, essa norma pode ser afastada. No caso concreto, como não houve manifestação do falecido, que vivia em união estável, no sentido da derrogação do artigo 1641-2 do Código Civil, a norma é aplicável.